Música Meu nome é Luiz Alves, sou vice-presidente da Associação dos Moradores do Parque das Oliveiras e hoje nós estamos reunidos aqui para reivindicar a implantação de serviços públicos essenciais no bairro Parque das Oliveiras. Música Esse bairro foi entregue ao imobiliário urbano há quatro anos e não foi implantada toda a rede de serviços públicos neste bairro. A implantação da iluminação pública é um desses exemplos. Este bairro foi declarado como de interesse social e dessa forma a implantação da iluminação pública está subordinada à resolução 414 da ANEL. Onde que a eletrificação é a companhia CPFL que faz e a iluminação pública os empreendedores. O que não fica bem claro é quem é responsável por cobrar dos empreendedores a implantação da iluminação pública. Também temos um trecho da avenida B direita, da B esquerda, desculpe, sem 500 metros, sem asfalto. E esse trecho é essencial para dar sentido viário ao trânsito. A rua também 21, Waldemar Blund, tem um trecho que na verdade nessa localidade não existe rede de derivações de água e esgoto. Também temos problemas no que se diz respeito ao transporte público. O transporte não ocorre aos domingos e feriados. Sabemos que as pessoas trabalham por escala de trabalho e precisam do transporte aos sábados e aos domingos e feriados. O que não ocorre. Outro problema também é a implantação nas nossas praças. Nós temos grandes áreas destinadas à praça, uma área de 24 mil metros quadrados, outra área de 17 mil metros quadrados. E cada rua tem uma área de 700 metros quadrados destinada à destinação verde, que não foi implantada. E a gente tem uma dificuldade muito grande de fazer com que a prefeitura faça a manutenção dessas áreas. Então, são por essas e outras que nós estamos reunidos solicitando acesso a serviços públicos essenciais, uma vez que nós pagamos impostos. Muito obrigado.